Você vai ver na edição de hoje, a gente vai falar da prisão de um homem e de uma mulher em São João Evangelista. Foi numa ação em conjunto das polícias civil e militar. Os dois são suspeitos de traficar drogas, segundo as investigações. Em Governador Valadares também teve apreensão, quase 200 buchas de maconha. No Vale do Mucuri, Defesa Civil Estadual envia ajuda humanitária para as cidades da região. Cidades do Vale do Jequitonha também são beneficiadas. E se você gosta de flores, fique com a gente para ver uma exposição na cidade de Coronel Fabriciano, que vai ser realizada até domingo. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br.